A Universidade de Coimbra foi criada em 1290 e é uma das mais antigas da Europa. A Universidade está no mesmo local desde 1537, ocupando o Palácio que foi residência real durante toda a Primeira Dinastia de Reis Portugueses. É um património histórico e cultural de exceção reconhecido pela Unesco como Património da Humanidade em 2013. Só cinco universidades no mundo inteiro têm esse estatuto. O núcleo inicial expandiu-se em modernos edifícios, alguns dos quais referências da arquitetura internacional. Atualmente, a Universidade tem 25 mil estudantes, 20% dos quais são estrangeiros e 12% provenientes dos países de língua portuguesa que partilham tradições académicas seculares. Em Coimbra, encontram-se estudantes de mais de 100 países que dão à cidade uma atmosfera cosmopolita e uma diversidade única. Um terço dos habitantes da cidade são universitários. As atividades tradicionais académicas mobilizam toda a cidade e muitos visitantes em eventos únicos no mundo. A Universidade de Coimbra é uma instituição de referência mundial que oferece ensino e investigação em quase todas as áreas de estudo e em todos os níveis de ensino. Participa em programas conjuntos com as melhores universidades do mundo. A UC faz parte do Center for World University Rankings das 500 melhores universidades do mundo e é considerada pelo KS Stars University Ratings como uma instituição de topo com 5 estrelas nas áreas de ensino, inovação, pesquisa, instalações, empregabilidade, internacionalização e inclusão. Nas áreas de Engenharia Civil, Direito e Ambiente, a UC encontra-se entre as 200 melhores do mundo. Em 2010, o Instituto Pedro Nunes foi considerado a melhor incubadora de base tecnológica do mundo e em 2018 posicionou-se no top 5 das melhores incubadoras do mundo afiliadas a uma universidade. Aqui encontram-se pessoas de todo o mundo lusófono e muitos antigos estudantes de Coimbra ocupam posições de destaque na comunidade de países de língua portuguesa. Coimbra é a universidade com mais estudantes brasileiros fora do Brasil. Em Coimbra, encontra uma universidade secular, uma cidade de estudantes e uma experiência académica única. O melhor lugar do mundo para aprender português e conhecer a lusofonia. e aí Legenda Adriana Zanotto